Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje tá maravilhoso, eu trago pra vocês uma novidade de uma barratone. Gente, é maravilhosa essa novidade, porque você pode tá fazendo pra presentear, você pode tá fazendo pra vender e é uma novidade no momento. Vamos lá dar uma olhadinha nessa barratone comigo? Agora vamos preparar um brigadeiro, aqui eu tenho uma caixa de leite condensado, uma de creme de leite, meia xícara de chocolate em pó 50% e uma colher de manteiga. Vamos colocar todos esses ingredientes aqui na panela e vamos mexer esse brigadeiro, gente. Eu quero um brigadeiro pra enrolar, tá? Então ele vai ficar com a consistência de brigadeiro mesmo. Vamos adicionar tudo aqui na panela e vamos deixar ele em ponto de bico, tá, gente? Gente, é nesse ponto aqui, ó. Você abriu aqui, tá mostrando o fundo da panela, tá no ponto de brigadeiro, tá? Agora eu vou tirar e botar pra esfriar. Enquanto o brigadeiro tá esfriando, eu já vou adiantar essa parte aqui, gente. Aqui eu tenho um panetone, já cortei as fatias assim, tá vendo? Gente, olha que panetone maravilhoso. Esse panetone, eu tenho a receita dele aqui no canal e eu vou deixar o link dele pra vocês, tá? Agora, olha pra isso, muito bom mesmo. Bem recheado. Agora, a gente vai fazer assim com ele. Olha como ele é fofo, gente. É maravilhosa essa massa. Muito boa mesmo. Agora, a gente vai pegar essa massinha e colocar aqui nessa forma, tá, gente? Não se preocupa que depois ela fica, quando vem aqui o brigadeiro, o chocolate, ela vai ficar bem, bem bonitinha, tá, gente? É porque agora fica meio difícil de colocar ela aqui sem esbagaçar. Ainda mais que esse panetone, ele é muito fofinho. Agora, vamos pegar a outra parte da forminha, colocar aqui, apertar bastante, tá? Pra poder ficar o formato da barra e esse panetone ficar bem, bem firme aqui dentro, tá? Compactar bastante. Olha como ele fica, tá vendo? Bem compactado. Fica no formato da barra mesmo. Aqui, agora, a gente tira e vamos já colocar o nosso brigadeiro. Gente, eu tenho manta de confeitar, porém, eu quis fazer nesse saquinho porque muita gente não tem a manta de confeitar e nem o bico. E dá super certo. E esse brigadeiro teu tem que ter uma certa consistência. E aí, você vem colocando aqui, ó. É super prático. E você consegue andar mais rápido. Gente, aqui eu tenho um chocolate meio amargo. Vou derreter ali. No micro-ondas é de 30 e 30 segundos. E você também pode tá derretendo no banho-maria, caso você queira. E já volto pra gente tá colocando aqui em cima pra finalizar a nossa barra tone. Já derreti, tá vendo? Agora, a gente vai colocar aqui, ó. Coloquei 100 gramas, tá, gente? De chocolate pra derreter. Aqui depois sai o excesso, tá, gente? É só limpar direitinho. Só temos que preencher tudinho aqui. Pra ele poder ficar bem... Bem lacradinho. E aí, também dá pra você fazer... Eu vou fazer um nestante com o chocotone. E dá também, gente, pra fazer com frutas. Agora, frutas, você tem que fazer a geleia e fazer a barrinha. Aqui, agora, eu vou levar pra geladeira. E quando pegar a consistência aqui, eu já trago pra vocês verem. Gente, agora eu vou preparar um brigadeiro de leite ninho. Pra gente tá colocando nas nossas barra tone. Aqui, eu tenho meia xícara de leite em pó, uma colher de margarina e uma caixa de leite condensado. Vamos misturar tudo aqui e levar pro fogo e fazer o nosso brigadeiro. Que agora eu vou levar pro fogo e já mostro pra vocês como vai ser o ponto. Gente, aqui já tá no ponto, ó. Começou a ficar nessa consistência, ó. E mostrando o fundo da panela, já pode desligar, tá bom? Gente, agora eu vou fazer a nossa barra com brigadeiro de leite ninho e geleia de morango. Essa geleia de morango, eu já tenho ela aqui no canal. Vou deixar o link pra vocês. Gente, eu abri o panetone da mesma forma que eu abri o outro. Só que eu coloquei nesse plástico porque ele gruda muito na bancada, tá? Aqui agora eu vou colocar aqui. E a gente vai ir moldando da mesma forma que a gente moldou a outra, tá, gente? Se tiver excesso pra tirar, a gente tira o excesso. Aqui agora a gente preenche mais esse cantinho aqui. E baixa um pouquinho esse aqui pra poder pegar um pouco do chocolate também, que é o que vai fazer a finalização da nossa barra. Gente, da outra vez eu mostrei com o saquinho. Agora eu vou mostrar a vocês dessa forma, pra vocês verem que também dá certo fazer com uma colher também. Não é empecilho, ah, eu não tenho um saco, ah, eu não tenho uma manta de confeitar. Dá pra você fazer com o que tem aí em casa, tá bom? Mas não fica sem fazer porque é maravilhosa e é uma renda extra pra você ganhar aí agora no Natal. Agora vamos colocar a geleia. Aqui agora vamos derramar o chocolate, gente. Tem como isso aqui não ficar uma maravilha? Me diz aí. Olha, gente. Aqui é o João Vitor, tá, gente? É na cola o tempo todo. Meu gatão. Aqui agora você dá uma batidinha e já leva pra geladeira pra esse chocolate endurecer, tá? Gente, olha que espetáculo que ficou essas barras de chocotone e de panetone, gente. Ficou muito lindas. Olha pra isso. Cada uma ficou mais bonita que a outra. Olha aqui, gente. Olha que linda. Olha como fica. Um presente ideal pra você tá dando aí a um amigo secreto, a um amigo de trabalho, a um vizinho e... Ou até mesmo pra você fazer pra vender. É uma excelente oportunidade. Gente, ela é bem fácil de desinformar, tá vendo? Sai bem fácil mesmo. Muito simples pra desenformar. E olha que maravilha. Gente, ficou muito linda. Olha pra isso. Gente, agora eu vou partir pra vocês verem o resultado por dentro. Gente, olha pra isso. Olha. Essa daqui eu fiz com geleia e brigadeiro de leite ninho. Ficou linda. Olha pra isso, gente. Que maravilha. E essa daqui com o famoso brigadeiro. Olha que textura maravilhosa que ficou esse brigadeiro. E também fiz com chocotone com o brigadeiro e o leite ninho com o morango dentro. E ficou maravilhoso, gente. Muito gostoso mesmo. Vale muito a pena você fazer. Esse foi o resultado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Vale muito a pena você fazer. Gente, compartilha esse vídeo. Se inscreve. Ativa o sininho pra quando eu tá postando o vídeo. Você tá sempre sendo notificado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.